Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros Recomendo que se você não ouviu o programa de ontem, ouça-o, porque nele eu dei uma introdução ao assunto que estamos estudando ao longo desta semana, que diz respeito às sete trombetas do Apocalipse. Será importante você ouvir aquele áudio inicial para você se contextualizar um pouco mais nesta discussão. Hoje vamos ver por que Deus pediu para que sete anjos, na visão que o apóstolo João recebeu, por que Deus pediu que eles tocassem sete trombetas? De uma forma simbólica, obviamente, nós aprendemos ontem que essas sete trombetas dizem respeito a juízos de Deus ao longo da história humana até a segunda vinda de Cristo. Agora, em que contexto esses anjos anunciaram esses juízos, tocando estas trombetas? Vamos ler Apocalipse, capítulo 8. Leremos os versos 1 ao 4. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Vi os sete anjos que estão em pé diante de Deus e a eles foram dadas sete trombetas. Então veio outro anjo com um incensário de ouro e ficou em pé junto ao altar. Recebeu muito incenso para misturar as orações do povo santo como oferta sobre o altar de ouro diante do trono. A fumaça do incenso, misturada às orações do povo santo, subiu do altar onde o anjo havia derramado o incenso até a presença de Deus. Você pode ter pensado assim, nossa, eu não entendi nada daquilo que o Leandro leu. Fique tranquilo, você vai compreender. Você vê aqui termos como trombetas, incenso, altar. Esta é uma linguagem retirada do Antigo Testamento. Na Bíblia, o incenso que era oferecido fazia parte da adoração a Deus. O incenso era oferecido dentro do santuário terrestre como um símbolo das orações dos seres humanos que sobem a Deus. E nós percebemos aqui, neste contexto, o significado teológico das trombetas. Um comentário judaico sobre a Bíblia, ele explica que, obviamente, haviam dois sacrifícios nos dias do Antigo Israel, em especial. Um sacrifício da manhã e um sacrifício da tarde. No sacrifício da tarde, o cordeirinho que representava Jesus, que seria morto no lugar do pecador, este cordeiro era colocado sobre o altar do holocausto. O sangue era derramado ali sobre a base do altar. Um sacerdote levava o incensário de ouro para dentro do templo e oferecia incenso no altar de ouro, no lugar santo. Ou seja, tudo isso simbolizava a morte de Cristo na cruz, o cordeirinho, e a morte de Cristo na cruz proporcionava que o ser humano e as orações dos seres humanos tivessem acesso a Deus. Isso é representado pelo incenso levado ao santuário. Quando o sacerdote saía, ele jogava o incensário no chão, produzindo um barulho bem forte. E, naquele momento, sete sacerdotes tocavam as suas trombetas, marcando o fim dos serviços do templo naquele dia. É por isso que, no verso 5 de Apocalipse 8, diz que, então, o anjo encheu o incensário com fogo do altar e o lançou sobre a terra. Quando terminavam os serviços do santuário naquele dia, o sacerdote jogava o incensário no chão, fazia um barulho, sete sacerdotes tocavam trombetas, anunciando o final daquele serviço. Então, esta linguagem utilizada em Apocalipse 8, 1 a 5, também nos sugere que chegará um momento em que, depois de Deus anunciar seus juízos por meio de sete trombetas, chegará um momento em que o serviço de Cristo no santuário celestial chegará um fim. Cristo terminará a sobra de intercessão e virá buscar o seu povo. Outro detalhe importante que percebemos em Apocalipse 8, 1 a 5, é que as trombetas são tocadas em resposta às orações do povo de Deus. Então, o povo de Deus, que é oprimido ao longo da história, ora a Deus e ele manda que, de forma simbólica, sejam tocadas sete trombetas para anunciarem juízos de Deus sobre os opressores do povo de Deus. Então, perceba que as trombetas, elas dão sequência, na história, à morte de Cristo. Desde os dias da morte de Cristo, seres humanos rebeldes têm oprimido o povo de Deus. E em resposta às orações deste povo de Deus ao longo da história, Deus manda com que essas sete trombetas sejam tocadas, esses juízos ocorram, e, ao mesmo tempo, quando o anjo atira o incensário para a terra, de acordo com o verso 5, ele está sugerindo que um dia a intercessão de Cristo acabará, e ele voltará para buscar os seus. E haverá o que nós poderíamos chamar de fechamento da porta da graça. Quando Jesus saiu do santuário celestial para buscar o seu povo, a porta do santuário celestial que dá acesso à graça de Deus acabou. E é por isso que Apocalipse 22, 11 e 12 é dito, que quem é justo, continue sendo justo, e quem é imundo, continue sendo imundo, e quem é santo, continue a santificar-se. Ou seja, chegará o momento da história, em que a sétima trombeta será tocada, Cristo voltará, e neste momento não haverá mais oportunidade de salvação. É por isso que o nosso sim para Cristo deve ser hoje. Amanhã, vamos fazer uma análise resumida do significado das trombetas. E eu espero que você continue acompanhando o nosso programa. Um forte abraço e até o nosso próximo estudo. Você ouviu Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros